Você sabe por que o crédito é importante para o pequeno empreendedor? Entenda agora? Bora, Bruna. Vamos explicar crédito hoje. Vamos trazer para o pessoal de casa os pontos mais relevantes do que tem acontecido e, sobretudo, algumas questões mais macro para a gente entender um pouquinho as dificuldades que estão relacionadas ao acesso a crédito hoje em dia no país. Primeiro contexto, né? Se a gente for falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, obviamente uma taxa Selic acima dos dois dígitos fica complicada, porque não interessa muito ninguém se endividar, ninguém quer esse momento para se endividar. Mas o fato é que as empresas e as pessoas físicas precisam se endividar, nem que seja para realizar investimento, para conseguir, às vezes, comprar uma casa ou para resolver um gasto imprevisto. Então é importante, mesmo nesse cenário um pouco inóspito para você pegar crédito, entender um pouquinho como e por que pegar crédito. E aí talvez uma questão de política pública. Quando a gente fala, por exemplo, pegar crédito para pequenas empresas, é muito relevante porque pequenas e médias empresas e as microempresas também, elas representam o grosso do volume de empregos no Brasil. Então é muito importante resolver o problema de acesso a crédito que essas empresas têm, porque isso tem um efeito multiplicador em emprego muito grande e resolve o problema de crescimento econômico, ou melhora muito o problema de crescimento econômico, minimizando um pouco o impacto de crise que a gente fez sentido há tanto tempo. Então, assim, quando a gente começa a entender, mas por que crédito é relevante? Dando aquele passo para trás clássico. Questão muito simples, tá? A ideia de você conseguir ter crédito é o que faz os negócios serem impulsionados. Você, às vezes, faz uma reforma de infraestrutura, você, às vezes, pode fazer uma compra de material, às vezes, você pode fazer uma compra de insumo. Isso tudo bota o teu negócio para frente, porque o grande gargalo que você tem para as empresas hoje em dia no Brasil, ou talvez um dos grandes gargalos, é justamente falta de recursos, justamente falta de capital. E o acesso a crédito é o grande remédio para poder resolver esse problema. E aí você tem várias linhas de crédito, né? E isso tem diferença no que você vai ter como meios de condições de pagamento, nas taxas de juros, nos valores das taxas de juros. E quando você associa, assim, a determinados objetivos, você entende por que esse objetivo de você resolver o acesso a crédito tem esse impacto em crescimento, tem esse impacto no desenvolvimento de negócios. Você está falando em expansão mesmo do negócio, viabilidade de você construir algum lugar, você conseguir comprar algum insumo, contratar pessoas novas, resolver problemas de fluxo de caixa, as pessoas não têm tanta clareza do que é esse problema, mas ele é muito relevante, né? Você conseguir equilibrar seus pagamentos, seus recebimentos, as dívidas a pagar, e às vezes até mesmo você complementar os estoques, né? Para você conseguir ter o que vender. Então, assim, são vários os objetivos, né? Tem alguns até mais sofisticados, que saem um pouco desse cenário de pequenas e médias empresas, né? Quando a gente fala, sobretudo, por exemplo, de compra de competidores. As empresas se endividam para você poder comprar concorrentes, para você poder comprar novas habilidades, novas empresas. Isso é um pouco no cenário das médias, talvez, para grandes empresas. Mas quando você fala aí do nosso capital de giro, quando você fala das compras de equipamentos, quando você fala nas reformas de infraestrutura, na contratação de funcionários, tudo isso está diretamente relacionado ao fato de que você precisa crescer, e para você crescer esse gargalo é a falta de recursos. E aí, qual é o problema, né? Por que isso é uma situação complexa? Primeiro, você tem aí o que a gente já falou, né? A taxa de juros alta, né? O que cria aí um desincentivo para você se endividar, mas tem todas as dificuldades burocráticas do acesso ao crédito, né? Então, você pode não ter as garantias suficientes para isso, você não pode passar pelas análises de score de crédito dos bancos, ou você pode ter um problema de gestão, grande parte dos gargalos. O desenvolvimento de negócio também não solta a relação da capital, mas também você tem uma gestão não qualificada, né? Para você poder desenvolver e usar de forma adequada esse instrumento, que é o crédito. E aí, a gente esbarra num tema que a gente vai começar a discutir agora com mais tempo, com mais vagar aqui no canal, que é a questão de educação financeira, né? Entender o instrumento crédito é muito relevante, porque ele pode ser uma faca de dois gumes, né? Ele pode ser justamente a solução para os seus problemas, evitando esse problema, essa lacuna de capital que você tem, ou ele pode virar uma dívida, né? Ele pode virar um problema maior, levando aí, ajudando a levar as empresas à falência. Então, a gente quer sair disso, e aí, um caminho um pouco é você entender esse instrumento, entender as linhas de crédito, saber utilizá-las, e para isso, a educação financeira vai ser, talvez, um dos grandes pontos para serem desenvolvidos aí no futuro. E aí, entra nessa lógica de educação financeira, que a gente está falando aqui, que a gente vai continuar falando, então a gente deu algumas dicas, falou do caso mais famoso, mas a gente vai continuar falando disso, porque é muito importante. Então, vocês já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente!